Eu tentei, algo atrapalhou, a distância não deixou Eu vou no café, minha filha está na altura de bola e vão Eu sou homem e mulher, e nem visão, bate forte o coração Onde eu tolo, a boca me caiu, eu peguei o canto e você se distraiu Quando eu prendi a mão, pra poder te segurar Já a unha e toda hora vinha o mar, a impressão que eu falo era de espuma Você tentou chegar, meu dedo pra me tocar Só que o sonho não vai terminar, eu me lembro que você faz Eu me lembro que você não vai terminar, eu me lembro que você faz Eu me lembro que você não vai acabar, eu me lembro que você não vai acabar Eu me lembro que você não vai acabar, eu me lembro que você não vai acabar Amada louco e sangue a lei de Pampal Vigário geral, mafinha e vinte e tal Seu problema do amigo, tá com a risa assim Amadaí, salvei o cate Vem cheiro no meu braço Vem, amadaá Viva a ilha, sangueira, mandeiria e tem Tá com a firma, puleira, mila, pônei, xerê Vou ver qualquer lugar, eu vou te admirar Só que sonhos não vai terminar Corrige o que você faz Se o estilo da tristeza ficar E a mãe poderá ser capaz Só que sonhos não vai terminar É o jeito que você faz E depois que o mar vai acabar É o jeito que o mar vai acabar Se os seus cabezos cobriam os baixinhos Não tinha sentido encontrar E você é baixinha, gatinha e o bar Mas tudo isso do que eu me ensino por Tu tens a pena a verdade da minha ilusão Se os meus amigos tem Somente no lugar Só que sonhos não vai terminar É o jeito que o mar vai terminar E você é baixinha, né? É o jeito que o mar vai acabar É o jeito que o mar vai acabar A CIDADE NO BRASIL